Manás, mesmo com a confiança do consumidor americano dos Estados Unidos tendo subido para a máxima de dois anos, na sua opinião, faz sentido o Fed ter levado os juros? É uma coisa complicada dizer, faz sentido. A gente tem ainda uma economia americana que está bem pujante. A confiança do consumidor é um fator, mas não é o fator. O que a gente começa a ver ali, você tem uma redução considerável dos juros, mas se a ideia é colocar os juros nos dois, desculpa, da inflação, mas se a ideia é colocar a inflação nos dois por cento, aquilo ali exige um pouco mais de força e um pouco mais de continuidade. Follow-through é o nome que se usa, que basicamente significa seguir até o final, até a conclusão do processo. Então, você tem uma economia que insiste em não arredar o pé e continuar crescendo e continuar evoluindo. Eles ainda têm uma robustez considerável. O problema com o Federal Reserve, com o Banco Central do Brasil, e que as pessoas costumam entender, especialmente o governo atual aqui, é o quê? O problema é que assim, quando você é o Banco Central, você lida com o numerozinho que você está alterando, dos juros do país, e você lida com a expectativa do mercado, e aí mercado eu estou falando financeiro, consumidor, outras instituições e por aí vai, do que você vai fazer. Então assim, você não está controlando só o número dos juros, você está controlando o número dos juros, e você está controlando a expectativa dos outros com relação a você. Então existe um risco muito grande de você ceder antes do tempo, porque se você cede antes do tempo, e você fez todo um argumento de que não iria ceder, esse movimento de ceder antes do tempo gera, no futuro, a menor confiança no que você está fazendo. Certo? Porque você falou uma coisa e acabou não seguindo até o final, não fazendo o follow-through, com base em fundamentação, mas não fez o follow-through. Certo? Então, por que que, quando você fala do Jerome Powell, você vê sempre as possibilidades abertas, mas uma força de, olha, eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque quanto mais os envolvidos acreditarem que ele vai fazer o que tem que ser feito, menos ele tem que ir efetivamente lá e fazer. Certo? É a questão de fazer uma ameaça mais forte para não ter que levar a cabo, de fato, e fazer o que eu estou ameaçando. Então, assim, a questão do, a tomada de decisão do FED, do Banco Central do Brasil, não se baseia pura e simplesmente. Você tem um componente da inflação grande, que é a expectativa do consumidor. Então, ele não se baseia pura e simplesmente no número versus os dados que saem. Eu tenho que controlar a inflação e eu tenho que controlar o espírito de todo mundo que está envolvido. No sentido de que eu não posso, o que causa a espiral negativa inflacionária é o que? É o consumidor começar a achar que o preço vai subir e começar a demandar mais salário do empregador. E aí, o empregador aumenta o custo, que exige mais salário do consumidor, que demanda mais salário. E aí, eu começo a ter esse ciclo. E esse ciclo é completamente composto, parte composto de um empurrão inicial da inflação, mas o restante é composto de eu acreditar que o preço vai subir, meu empregador acredita que vai subir. E aí, eu tenho ali uma questão muito mais psicológica da coisa, de expectativa, do que propriamente o número dos juros especificamente. E isso daí é parte da tomada de decisão. Então, acho que é, quem sou eu para julgar? Ah, sim, mas acho que sim, que faz sentido. A subida de 0,25 foi uma subida módica e deixa espaço para não subir e estacionar nesse nível às próximas. Mostra que eles estão falando sério sobre controlar a inflação e ponto. Acho que foi sábio a tomada de decisão.